A Cetona, a química da sofrência Um grande sofrimento por uma paixão Cachaça e acetona pra tocar no seu paredão Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessa que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Simbora meu parceiro Marcel Equipe Transformers Lojão Transformers Tamo junto irmão Acetona A química da sofrência Simbora meu parceiro Xang Ritz Solta o acetona bebê Eu sou assim E nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro Um dia eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Essa é pra quem tá sofrendo com a dor do amor Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Simbora meu parceiro Alcione, faredão Soneca, faredão Toco acetona, bebê Acetona A química da sofrência Se você estiver sofrendo do coração É nostalgia Fazem um dia bonito Quando ela chegou Traziam outras marcas Que o sol queimou Dizem que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e um pouco mais tarde Com ela me caser Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu E na curva daquela estrada Ela tão sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Aperta hora nova Meu parceiro que é De atualizações Juliano Taquezinho está Meu parceiro que é Sportnet Ah, rapaz Só Deus sabe O que o meu louco Vai chorar Pra te esquecer Eu não errei Mas vou ter que te tirar Na marca Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar Com essa saudade Seu vontade Eu vou ter que engolir Com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não aguenta Sempre por um triste É fora Saber que a gente É só um ex-casal Agora Mas nunca quis Sem mais sereis Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Saber que a gente É só um ex-casal Agora Mas nunca quis Sem mais sereis Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Só Deus sabe que o meu olho Vai chorar Pra te esquecer Vai morrer Mas vou ter que te tirar Na marca Do meu coração E vou ter que dar um jeito De me virar com essa saudade Sem mais sede Sem mais sede Sem mais sede Essa decepção Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Saber que a gente É só um ex-casal Não tô Mas nunca quis Sem mais sedeis Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Sem mais sedeis Sem mais sedeis Do meu coração Olha a gente Nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Deu a hora de Camar sua E eu percebo A cada visita Cê não gostar de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no gosto Cê vê aqui minha costume errada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Nesse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no gosto Cê vê aqui minha costume errada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Nesse erro gostoso Calma, deixa eu ver se não for Nós somos dois loucos Pra gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Deu a hora de Brana sua E eu percebo A cada visita Cê não gostar de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no gosto Cê vê aqui minha costume errada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no gosto Cê vê aqui minha costume errada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Desse erro gostoso Ah, rapaz Música Acetona A química da sofrência Um salve pra minha galera do Calão do Cateceiro Chama acetona bebê Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento Não é coisa de momento, é raiva passageira Maniaque, daí passa, feito brincadeira Mas o amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro com palavras só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mais uma pra tocar no seu paredão, chama Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Vem embora meu parceiro Matheus, esporte, nutro e suplementos Também de outro irmão Acetona, a química da sequência Pra que essa indecisão? É acertona, a nostalgia 1.0 Pra parede Quando você diz que me quer Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim? Se era pra ser assim Então por que cuidou não vem de mim? Me seduziu Me fedizou Diz que me quer Mas comigo não ficou Me fedizou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Eu caminhei sozinho Pela sua Falei com as estrelas Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce E me abraçou E me abraçou E bem na hora cá Do ponto alto do amor Já era ti E aí o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasce pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós amamos muito Dias e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós amamos muito Acetona A química da sofrência Do que adianta te amar Se quando eu falo Você não quer me ouvir Vem com a química, bebê Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora Não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar E quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Simbora meu parceiro Gabriel RG Paredão Só com a setona bebê Escuta essa aí ó Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me perdi Pois eu me perdi na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe E nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me perdi na sua vida Pois eu me amo tanto É pra sofrer Com a setona A química da sofrência Bebê Acetona A química da sofrência Um grande sofrimento por uma paixão Cachaça e a setona pra tocar no seu paredão Chão Meu caminho a cada manhã Não procure saber onde vou Se meu destino Meu destino não é de ninguém E não deixe os meus passos no chão Se você não entende não vê Se não vê não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se meu corpo virasse só Se minha mente virasse só Mas só chove, chove Mas só chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse E fizesse parar de chover Nos primeiros erros E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove Se um dia eu pudesse Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove Mais um pra sofrer com a setuna vai No meio da conversa E um caso terminado Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mão Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor que foi embora A setuna A química da sofrência Para todos os corações apaixonados Isso é a setuna A química da sofrência E aí Ontem te encontrei Você tava tão bonita Demais Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem tá feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar Uma eternidade Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto a falta de você Anjo com o amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou tão bem Se embora meu parceiro Felipe Goi de Mifri É a marca que veste a química, bebê E essa aqui é pra beijar na boca E essa aqui é pra beijar na boca Eu me abaixo, fecho, fecho Mas o seu não percebi Mas o seu não percebi Não pensei que por você Você me perdeu de amor A gente nunca escolhe Por quem vai se apaixonar Por meu amor A vontade de te amar Esquece o medo de sofrer Meu patrão Zé Maria Araújo Um abraço Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou Adeus vai vai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou Adeus vai vai Chorei, sofri, dei a mão tá por cima e agora estou feliz Chorei, sofri, dei a mão tá por cima e agora estou feliz Chorei, sofri, dei a mão tá por cima e agora estou feliz Chorei, é paixão demais E a galera balançando Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você É calante Mas a sua falta de interesse em minha vida me perdeu eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Mas você está comigo na cabeça e no meu coração Bora estrela Aguenta coração A longa bateu o carneirinho E socorro do hiperfedurão Manapurus Aquele abraço Estou sem direção Sem estação pra parar Uma arma de solidão O coração afaga Vou caminhando sozinho Os corações apaixonados aí Eu quero ver todo mundo beijando a mão No trânsito parado Eu dentro do meu carro Fiquei admirado Quando olhei pro lado E encarei aqueles olhos lindos Que me enfeitiçou Parecia um sonho Cena de novela Abaixei o vidro pra falar com ela E o sinal abriu E ela acelerou Embora foi Na avenida estou Perdido procurando encontrar Aqueles olhos Que fizeram meu coração Se apaixonar E o amor me acertou Esquema 7 Vem sofadinha Vem comigo Vem dançar É no nosso Desse som E eu vou te conquistar Eu vou Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te cimar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se prepare Agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe o composão A rocha mata no seu lado A esquema 7 Fazendo ao vivo o melhor do forró Se eu volto quase nu Que me faz ele irá Se eu volto quase nu Que me faz ele irá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Se eu volto quase nu Que me faz ele irá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você Não dá Como fazer Pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Hoje eu quero chamar Todas mulheres Esperada pra dançar E a mulher que não tem onde Por favor Chega pra cá Coloca no moço O beijo que começa a chamegar Vem e se liga Nessa dança Esquema 7 Vai tocar E gacha E gacha E gacha E gacha E gacha E gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste A gacha E gacha E gacha E gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Nos pios Dos seus cabelos Eu quero Me enrolar Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nosso amor ter me danse Parece loucura se você me deixar O meu coração já dá louco pra te ver Não dá pra esconder essa paixão Chugante mais, eu não sei fingir Alô Massa Forroceira de todo meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando nosso sexto CD Pra você dançar E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega no meio do salão Agito a galera tirando o pé do chão Vire, mexe, vai, somente a condição Jogando as bobas em cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão e deixe um bobozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão e deixe um bobozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão E um abraço especial Mocinho da Zaro Edmilson E Miguel Alves E mais sucesso ao vivo pra você Esquema 7 Columbo 6 Puxa esse bolo e nada a você claro As vezes saio da noite Bar-e-bar-e-bá Tomando umas e outras Bar-e-bar-e-bá Puxa em umas garotas Bar-e-bar-e-bá Isso é chique é nota 10 Aí no fim de semana eu caio na zoeira O sino sou A maior O que eu sou Nota 10 O sino sou A maior O que eu sou Nota 10 Aí eu faço O cavalo de pau O sino O sino O sino Mas eu dou moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa esse bolo e safonê Isso é por razão Esquema 7 Ao vivo Columbo 6 Balançar Até o chão Até o chão Vai 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 Essa é pra cá Decer até o chão Comiga Sim Sim Ela vem Querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebolando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga a pegadinha que aqui só tem animal Olhe do seu lado já tem um cara de pau E se você provoca não pode nem reclamar Desse jeito nem eu posso aguentar Você convido E o sucesso continua Oh oh É esquema 7 Columbo 6 Puxa esse bolo e nadal puxa o lado O show está começando O povo já está chegando É Vamos pra dançar O porró está animado Ninguém vai ficar parado Vem que se vale e vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Se não dá bom demais Samponeiro puxa o pole Não cochila não dá mole Vou parar com o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima que o povo dá bom demais Vem minha safadinha vai dançando até o chão Tá gostoso tá demais Tá gostoso tá demais Tô latindo com você Eu quero mais Eu quero mais Viajar no teu prazer Tô gostoso tá demais Tô latindo com você Eu quero mais Eu quero mais Viajar no teu prazer Xaná 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 Vem mexendo bem pra cá Tá gostoso meu amor Tá gostoso meu amor Vem mexendo bem pra cá Tá gostoso meu amor Eita safoneira coca do Rio Alô meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva 7 Vem dançar comigo no volume 6 Simbora Tava sozinho na noite de lua de repente Encontrei você e logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo o coração me acendeu Tava sozinho na noite de lua de repente Encontrei você e me apaixonei O teu sorriso tão lindo o coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz quando tô com você Minha Deus eu te amo demais E esta canção da Liga Especial pessoal Do povoado Santa Maria, povoado Raiz E também povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo ao vivo Eu só perdi tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Eu chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade e a saudade E a saudade infelizando O fundo do meu pensamento Já virei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui E eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ele Não pergunte por que eu vou embora Eu estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração